Essa aqui é pra tomar uma, essa aqui é pra virar o copo de vez Chama na bota E coincidência, você foi aqui A mesma padaria que toda manhã você costuma vir Diz! Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando tu sorri você aperta o olho Eu nem lembro e seu endereço Em frente ao colégio na doa 18 Eu nem lembro E gostar de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que leve Esquece E o seu telefone É 995-5890 Eu nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu que você pediu pra esquecer Esquece Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando tu sorri você aperta o olho Eu nem lembro e seu endereço Em frente ao colégio na doa 18 Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando tu sorri você aperta o olho Eu nem lembro e seu endereço Em frente ao colégio na doa 18 Eu nem lembro e gostar de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esquece E o seu telefone É 995-5890 Eu nem lembro Mas de vez E sempre acontece Ei, seu bebê! Do patrão Ganso Do platão Beg Tomando uma Chão, bebê! Usou um terceiro pelo amigo Bola, bato, bola! Chão na bota Mais sucesso aí, ó! Fim!